O cuidado ambiental Ceará com a sua cidade é coisa de cinema. Sabe por quê? Além de fazer o melhor pelo saneamento, a gente também vai levar cultura até você. Chegou o Cine Bom de Praça, um cinema arretado que vai trazer muita diversão pra toda a população. E são dois filmaços, hein? Cine Hollywood e Pequenos Guerreiros. O Cine Bom de Praça vai passar por várias cidades. Fica ligado nas datas de exibição. Olhe, não é por nada não, mas vai ser coisa de cinema, viu? Eu venho pra esse filme, eu venho pra esse filme. Se não fosse esse filme, eu não via pra esse filme, não. E se você não vier, ó... Ambiental Ceará, do Cariri ao Litoral, cuidando bem direitinho do esgoto e da saúde de todo mundo.